Eles assinaram ao longo de 2013 a promoção de comemoração dos 10 anos da Bianchini. Eu queria convidar o meu amigo Vitor Duarte ao lado da sua esposa Fernanda, que tá linda. Tudo bem, Fer? Tudo bom, você? Tudo bem, querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Queria no ar agradecer o apoio e o carinho do Grupo Abron Rez. Mandar um abraço carinhoso ao seu Sérgio e ao Luiz Rez por ter participado desse momento tão importante para a 2 Comunicação, que são os seus 10 anos. E hoje comemorando essa grande festa, o Vitor comanda a Hyundai da cidade de Sorocaba. Como tem Hyundai na cidade? Graças a Deus, um sucesso. Que maravilha, não, Vitor? Tá, o carro tá um sucesso, tá vendendo bem. Não só é bonito, mas é bom. O brasileiro aprovou bastante. A Hyundai veio com um projeto muito inovador. Fernanda, o que você mais gosta da Bianchini, Fernanda? Eu gosto da parte de moda. Gosto bastante da parte desse... Você se inspira às vezes lá ou não? Sempre, sempre. É uma revista que tem toda uma pesquisa bem trabalhada, né? Sim, a gente trabalha junto com vocês, né? Através da Petit Poir. É, ela é a gerente, né? Da Petit Poir. Tá muito bem vestida hoje. O que você tá usando? Um tema colorido hoje? É, moda verão, né? Eu tô usando o Vitor Dezen, que é uma marca nova, né? Que nós estamos usando aqui na Petit Poir. Vendendo na Petit Poir. O Vitor tá trabalhando também com roupas de gala? Sim. Maravilha, não, Vitor? Vitor, vamos falar um pouquinho mais da Hyundai. Dá esse sucesso agora chegando a Santa Fé. Carro lindíssimo de família, além de tantos outros produtos. É, o portfólio é grande. A Santa Fé acabou de chegar. Um carro com duas versões. É... Bem inovador, tem a versão 5, 7 lugares, mas eu queria dar parabéns pelas festas. Fantástica a festa, viu, Alex? Tá gostando? Parabéns. Tá valendo a pena a patrocinar? Vale a pena, vale a pena. É com a opinião desses anunciantes que nós estamos aqui, nesses 10 anos, comemorando esta festa de gala tão consagrada. Obrigado pela presença. Obrigado, parabéns, Alex. Carolina Bonafé, recém-chegada na cidade de Sorocaba e com a responsabilidade de comandar o marketing do Iguatemi Esplanada, que chega com total badalação em nossa cidade e região. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo coquetel de lançamento. Muito bom gosto à vida do Sambô. Um coquetel... Foi uma delícia, né? Foi uma maravilha. Espero que todos que estiveram presentes tenham curtido assim como a gente curtiu fazer essa festa. Carol, eu fiquei impressionado de ver o movimento, mesmo com a abertura do Iguatemi, a união das duas alas, que é o mesmo shopping, a força de consumo do shopping. Exatamente. Nós também estamos impressionados. É o potencial, é onde a gente, Sorocaba, é um encanto de cidade. A gente não esperava nada muito diferente disso. Mas, de fato, estamos nos surpreendendo com a receptividade, né? A resposta positiva do público em frequentar o nosso shopping. Olha, o shopping antigo, esplanado agora em Iguatemi, ele assina a quarta capa da Bianchini há 10 anos. Você acredita nisso? Isso é verdade. É uma grande parceria. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje na festa, né? Que comemora os 10 anos, a gente sabe que há bastante tempo essa parceria existe. E a gente está aqui justamente para consolidar e principalmente para dizer, vamos continuar sempre juntos, com certeza. O dedo vem para nós, é uma felicidade, é uma marca consagrada, como o Iguatemi, assinando a quarta capa. Você, na sua visão de marca, como é que você, que já viajou o Brasil, enxerga uma revista, um produto impresso, como a Bianchini, numa cidade como Sorocaba e da importância de se anunciar num produto como ele? Exatamente. Eu fico impressionada com o conteúdo, né? O conteúdo editorial, a qualidade de impressão, os anunciantes, a forma como vocês envolvem todos os tipos de matérias, é comportamento, é moda, é conhecimento, é cultura. Isso é muito importante. Isso tem tudo a ver com o ambiente que a gente trabalha, né? Falando em shopping center, nós estamos falando de um potencial de consumo, nós estamos falando com diversos consumidores. E quando a gente fala em revista Bianchini, a gente está falando exatamente isso. É muita informação para uma região de muito potencial. Queria agradecer você mais uma vez por estar assinando essa festa dos 10 anos, que é uma data muito importante para a 2 Comunicação. Tenho certeza disso, é por isso que nós estamos presentes. Toda a equipe do Iguatemi Esplanada está aqui nesse dia tão especial para vocês e para a gente também nessa grande parceria. Parabéns pela festa, está lindo. O Pascoal comanda a agência Amão, que trabalha com brand e designer. Aliás, está fazendo toda a comunicação da 2 Comunicação dos 10 anos também aqui. Parabéns, adorei o trabalho de vocês. Muito obrigado. É um prazer enorme fazer parte desse evento maravilhoso e de uma data tão especial para vocês e para nós também, cidadãos sorocabanos, né? Falar um pouco de brand e designer. Às vezes as pessoas confundem um pouco o que a mão tem feito no mercado com uma agência de propaganda. Existe uma diferença? Sim, existe uma diferença muito grande. Na verdade, o brand antecede toda a comunicação que a empresa vai fazer. O brand a gente pode chamar que é o coração do que a empresa pretende divulgar no mercado. A partir do momento que você tem um brand bem formado, uma marca bem construída, aí você parte para a comunicação. Aí as pessoas precisam saber o que você faz. Primeiro quem compra é o público interno, depois é o público externo. E o design ele acompanha com um apelo visual para deixar diferenciado realmente no mercado. Vocês fizeram a comunicação do Prêmio das Mulheres, né? E também estão fazendo aqui. Qual foi a ideia? Na verdade, assim, a Bianchini é uma marca muito bem resolvida. É até covardia mexer com a marca da Bianchini. Então, qualquer coisa que a gente fosse fazendo a comunicação ia dar muito certo. A gente tentou usar um tom mais clássico, elegante, como a Bianchini é. E aí eu acho que a comunicação ficou muito bonita. Porque a Bianchini em si só já é muito elegante. Acertou em si. Grande Pascal. Obrigado. Sucesso cada vez mais. Obrigado para nós todos. Obrigado pelo carinho com a gente. Imagina, estamos juntos. Vamos comemorar os 10 anos de Bianchini. Que delícia poder falar de cerveja, principalmente no Brasil, onde os brasileiros são apaixonados pelo consumo de cerveja. A Brasil Quirin, que é uma empresa quirin, que é uma empresa japonesa, assumiu há um tempo atrás a skin carial e se tornou uma marca presente no Brasil, a Brasil Quirin, que traz grandes produtos como a Devassa, né, Chibri? Sim, o grande foco da empresa hoje é a Devassa. O grande foco da empresa hoje, o trabalho está sendo muito focado na Devassa com o lançamento da Devassa bem loura há três anos atrás e agora com um foco grande na Devassa by Playboy, que é a mais direcionada ao público jovem. Eu acho que a Devassa no mercado nacional foi uma das campanhas mais felizes, até em virtude da vida da Paris Hilton, né, das campanhas que foram maravilhosas. Sem dúvida, aproveitando a deixa, quando entrou com a Paris Hilton no lançamento da Devassa, foi perfeito. A ideia de juventude misturado com ousadia e com a campanha que nós temos aí, todo mundo tem seu lado. Devassa é muito gratificante. Se cutucar, sai alguma coisa devassadora, né? Com certeza. Agora me fale, você trabalha na parte de eventos da Brasil Quirin, está acostumado a grandes eventos como o Camarote no Rio de Janeiro, em Salvador, entre tantos outros grandes eventos como a Fórmula 1 em São Paulo. Queria saber quem está participando dos 10 anos da Bianchini na sua visão. Sem sombra de dúvida, vou falar com uma palavra só. Excelente. Um evento maravilhoso, um público bonito, um público bem descontraído e bastante interação. Interação, ótimo, dá de parabéns a Bianchini com os seus 10 anos. Que maravilha, vamos curtir os 10 anos da revista Bianchini. Obrigado, Jiménez. Eu encerro essa grande cobertura ao lado de Cristina Maniani, que é a diretora de redação da Bianchini. E eu acho que ela lembra bem quando a revista tinha apenas 40 páginas. Você lembra disso? Bastante. A edição de número zero em novembro de 2003. Sim, 4, 3 de novembro de 2003. Além de comandar a revista Bianchini, eu tenho o prazer e o privilégio de ter ela como minha esposa maravilhosa. E que juntos construímos esse grande sonho. Um sonho que eu compartilho com os nossos leitores, amigos da cidade de Sorocaba e região. Quando lançamos a primeira revista número zero, eu perguntei para você, está bonita? Você falou, não, está horrível. Lembra? Foi, mas estava mesmo. E hoje? Hoje eu acho que ela é resultado de todo o trabalho, de toda uma equipe e a cada dia ainda pode ser melhorada e vai ser. Eu queria bem encerrar essa cobertura com mais de 600 convidados que estão aqui presentes nos 10 anos da Bianchini, agradecendo principalmente o primeiro adeus pela grande oportunidade aos nossos colaboradores, que são peças fundamentais desse sucesso. Sem eles nós não seríamos absolutamente inocentados. Com certeza. Com certeza. Eu compartilho com vocês, colaboradores, clientes e os nossos grandes leitores. E esperem os nossos próximos 10 anos de sucesso. 20 anos, 30 anos, 40 anos, e assim seja. E sabe de uma coisa, você é a mulher da minha vida. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com muito mais. E aí You make me feel so, man, I just feel so You make me feel so young You make me feel so young But let it be so young You make me feel so young You make me feel so young You make me feel so young